E aí galera, hoje tem 100 cortes direto de onda rara que eu gravei sem vento, agora vocês estão vendo aí ela tá um pouco com ventaniazinha, mas na hora que eu tava gravando o vídeo tava tipo glass e é super rara de acontecer com essas condições, então gravei o vídeo aí irado pra vocês, mas antes da gente ir pra ação, eu fiz um formulário falando sobre o bodyboard, esse formulário vai ser dedicado pra quem quer aprender bodyboard, então se você quer aí fazer o formulário e ainda ganhar uma surpresa, vai aqui embaixo que tem um link aí pra você responder esse formulário e no final aí vai ter uma surpresinha aí pra você que vai me ajudar a te ajudar. E vamos lá pro vídeo aí que tem altas ondinhas. Olha lá ó, tem umas 15 pessoas na direita ali e aqui tem 3 pessoas, eu tava ali agora na direita e tinha, tava competição, concorrida ali a onda, então eu vou aproveitar aqui essa correntezinha de retorno pra entrar na esquerda e depois eu vou pegar uma ondinha ali na direita pra gente. Vamos nessa, que hoje galera, essa é uma das ondas que fica perto da praia que eu suco mais e sempre tem muito vento, então hoje é um dia especial, vou levar vocês pra pegar a aranda comigo, é porque não tem vento, ó, tá super glass, super lisinho né, então vamos nessa pra água. Saúde tem força pra caramba, espero que eu não pegue uma série, bora. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa. Ela vinha no meio triângulo lá, ó Deixa eu ver se a gente tá limpinha ou sim Então galera, é o meio triângulo, né? Ela bate nessas pedras que tem aqui E vem voltando, então de um teste que vem daqui com essa que vem daqui É uma direita, mas como o sural não tá certo pra ondas, embora esteja super divertido O sol tá vindo muito daqui, de norte Então ele tá meio que fechando um pouco a praia Olha lá, tem no esquinha de lado, ó Eu tô falando que eu peguei aqui, mas eu tô aqui na direita, né? Porque a melhor onda é realmente esse direito Então, ele tá um pouco concorrido Olha lá galera, difícil pegada desse crowd Vou ficar mais aqui pro nosso vídeo Uhuuu! Olha só os amarelinhos Pronto, falei que é pra esquerda, vou um pouquinho pra cá Pegar um ou duas horas e voa A maneira mais direita Ou mais, né? Se forem boas E aí Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Vou botar uma ação aqui no vídeo que eu vou comprar aqui Ué, acho que até aqui tem a direita, hein, acho que aqui que eu tirei Essa é assim, galera, às vezes vocês veem por que eu não vou falar Ah, a onda parecia ser legal Agora a imagem seja diferente, né, do que eu tô vendo a olho Essas que ficam brancas assim, a onda, não são as melhores Tipo, tu perde muita velocidade Por isso que quando é branca assim, quase a sua boca Ó, essa aqui Olha aí, agora estamos só no pico Daqui a pouco a gente vai lá pro cantinho Então a gente tá fazendo assim, vai se alguém deixou a onda pra gente pegar Puto en barrigu Vamos lá. Galera, daqui da esquerda saiu. Estamos... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A branca A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É o seu lugar Abre o meu lixo e tudo A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa tinha uma boa forma, só que não armou a rampa. É mesmo daqui aonde? Quando eu peguei, com as primeiras que eu tentei pegar, a gente estava muito aqui para o meio da praia. A gente já está vindo mais aqui. A gente tem sorte. Maravilhinha. Viu meu cachorro? Vamos pegar mais um aqui. Vamos tentar pegar a Laura. Olha aí, com o meu gordinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tira o cachorro. Tira o cachorro. Fica bagunçado o cabelo, galera. Estou na sonhada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa, se cheira isso? Ai, fecha Já fiz a quera boa pra caramba Fechou Tá santa mãe Ui Tá, vai a saideira aqui Saideira aqui pra direita, né Pra última esquerdinha E eu vou me meter lá no Olho do furacão ali do crowd Se a gente pegar uma bolzinha Olha E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Agora, vamos lá. Agora, vamos lá. Não, não, mas na hora. Ah, não sei. Ah, não, na hora. Espera um momento. Não, não, não. Eu acho que era... às 5h. 5h agora? 5h40. Eu acho que era por isso. Espera que agora vea na câmera. Ok. Estou fazendo as contas aqui das horas. Estou fazendo as contas. Estou fazendo as contas. Estou fazendo as contas. Pegou um bloquinho, hein? Estou fazendo as contas. Está mais aqui embaixo porque... Essas duas, às vezes, tendem a... sembrar um pouco mais aqui, as menorzinhas. Olha, porque ela vem passando com essa Então aqui você vê que ela desapareceu Mas aqui embaixo tem mais angulação Uhul Uhul Olá Uh, boi E sabe o que eu ia fazer? Que bananei, ó Uhul 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 Que erudinha, hein? Uhul 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 Então agora eu Fiquei sem saber se eu ia atrasar Pra tentar dar um voo Ou um flip E ao mesmo tempo fiz que ele dar um 300 Então eu tava com a postura completamente Eu tive uma manobra aérea E quando eu fui rodar eu meio que me abandonei Porque ela tem muita energia Dependendo do lugar que tu manobra Então tem que ser bem claro Do jeito que tu vai Uhul 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 O que é a cidade? oi 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 A gente tem que estar pronta pra vim da que sobra da galera, porque não pega muita onda Tem um momento muito rápido de girar pra pegar a onda Quase indo mais pra cá A série grandinha Foi muito rápido de girar Foi legal A sua foi boa, o Iver foi super bonito Foi bom, né? Sim, sim, você saiu tudo Te saiu todo o ar, foi super bom Que bom, que grande Você conseguiu ver? Você está gravando? Sim, mas você está longe, não sei se pode ver como foi Porque é como... Eu senti muito bom, eu senti muito bom O único que caí no flote e me costei um pouco Eu estou com a caleta Aqui foi super bonito Que bom, né? Eu a de Gabriel é muito bom, o armado Sim Você viu a Gabriel? Você viu asушки boa? Você viu a Gabriel? Então essa música Isso mesmo Não parece um bom Gabriel que lindo, tio . . . . . . Uau! É animal galera! As vezes sendo hoje que perdemos velocidade. que tu vai. . 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 um monte de ondinha assim, tu cai nesses banquezinhos e perde o velô por ali oi oi era grande, a única coisa que me tirou a frente sim, você saiu do lugar sim, você saiu do lugar mas divertido é sim então eu vou dar umas boas boas desde aqui com as contras por isso quero uma assim como por aqui uma pequena esta é a parede esta era uma boa sim, o único que há vezes é que as contras se quedam algumas planas sim, como este que foi que não havia paredes muito bom você tem que esperar sim, tem que esperar você tirou um dia? atrás? sim, aqui é a Playa de Lombre e, bom, eu acho que isso é o melhor sim, é o melhor sim sim aqui Dani, comigo! vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Ah, mas não... Ah, atrás era ela, você viu bom. Ah, bom, obrigado. Mas as minhas que acabei antes, chegavam com velocidade, porque às vezes é um bunches, e te quita um pouco a velocidade. Tem que encarar elas. Exatamente. Então... Você fica muito concentrada, corta. Por isso. Você fica muito em frente, muitas vezes... E aí... Sim, sim. É louco. Super bueno, é? Foi ele que mandou um vestido aéreo. Ele decidiu para essa vez. Falou que não voltou, mas daqui foi super bonito. A rotação no ar. É louco, é? Foi uma mania. Foi uma mania de... É! Está morquinho! Uh, 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 uh! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.